A habilidade e o profissionalismo do instalador são fundamentais para garantir um piso de alta qualidade. Neste vídeo, você vai conhecer os procedimentos padrões de instalação deste piso. Para informações completas, consulte o manual de instalação. Antes de começar, certifique-se de que esteja trabalhando com o mesmo número de lote e sequência de caixas em uma mesma área. A instalação sobre piso elevado requer adesivo de taque permanente, para que as placas possam ser removidas no caso de manutenção. Evite que duas placas ou réguas de mesmo padrão sejam instaladas uma ao lado da outra. Verifique se o sentido do desenho das placas deverá ser invertido. Não esqueça de que o contrapiso deve estar nivelado. Você pode conferir o procedimento no vídeo de preparação de superfície. Agora você já deve iniciar a instalação. Recomendamos que as dimensões do produto sejam diferentes do tamanho dos módulos do piso elevado. Isso faz com que as juntas do piso e de base fiquem desencontradas, evitando degraus e infiltração de água. Faça a marcação do eixo. Veja os detalhes no vídeo de preparação de superfície. Aplique o adesivo de taque permanente com rolo de espuma e inicie a colocação das placas, invertendo o sentido do desenho, se necessário. Ao finalizar, pressione o produto com uma régua revestida de carpete para que tenha uma boa aderência à base e todas as bordas fiquem bem coladas. Término da instalação em quatro passos. Remova o pó e descarte o entulho. Proteja o piso ou peça ao responsável pela obra para que o faça. Armazene e guarde todas as sobras de material e peça conferência do responsável. Entregue as etiquetas de lote ao responsável. Lembre-se das principais informações deste vídeo. Mesmo número de lote. Padrão madeira. Abrir as caixas e misturar os lotes. Verificar planta de paginação. Planejar a distribuição das placas. Adesivo de taque permanente. Alisar com a régua revestida com carpete. Finalização da obra junto ao responsável. A limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta sua durabilidade e reduz o custo de conservação. Verifique a necessidade de aplicação de cera no vídeo de limpeza e conservação. Para mais informações, acesse o Fórum Target, um site exclusivo para revendedores e instaladores Target. Você poderá assistir a este e outros vídeos, se inscrever em nossos treinamentos e até mesmo consultar o certificado de garantia e demais materiais de nossos produtos. Acesse www.forumtarget.com.br e descubra muito mais.